E nós voltamos com Cidadania ao vivo e falando agora, vamos dar um pouquinho de assunto, vamos começar esse bloco falando que os museus são testemunhos materiais do passado, de uma cidade, de uma região. Valorizar e divulgar a própria história é um ato de cidadania. E é por isso que hoje a Mariana Baile vai nos trazer informações sobre o Museu do Interior do Estado. E ela vai casar junto essas informações com o projeto de ampliação aí da TVE, da cobertura da TVE aqui no Estado. Que ela vai dar um recado, né Mariana, para o pessoal da região de Ijuí, lá para o norte do Estado. O pessoal da região de Ijuí, a dica da Mariana é para eles, né Mariana? Exato. Boa noite. Boa noite, convidados. Boa noite a você que nos assiste. Então o pessoal de Ijuí e o pessoal ali da região do Noroeste do Estado, eu trago uma dica hoje do Museu Antropológico Diretor Pestana. Esse museu, ele conta um pouco da história do Rio Grande do Sul, principalmente da região Noroeste do Estado, focando ali no final do século XIX, início do século XX, mas tem também registros lá desde 1600. Esse museu tem um acervo muito rico, composto por mais de 29 mil peças, cerca de 300 mil fotografias e um milhão de documentos. É muita coisa, é um museu realmente muito amplo também. Tem um arquivo de consultas que muitos pesquisadores, estudiosos, acadêmicos, as pessoas utilizam esse museu para consultar em diversas áreas do conhecimento. Então esse museu, ele é composto por uma exposição permanente e uma exposição temporária que vai mudando a cada mês, a cada período. A exposição permanente, ele conta um pouco da história do Rio Grande do Sul, a história de formação do nosso Estado, a história do homem na região do Noroeste do Estado. Então desde o índio pré-missioneiro, os aspectos das missões, a colonização do Rio Grande do Sul, as diferentes etnias que formaram o Estado, até os dias atuais. E essa exposição é composta por diferentes objetos e utensílios também, desde roupas, utensílios, móveis, objetos do dia a dia, fotografias, todos esses materiais que trazem um pouco do cotidiano do homem no Rio Grande do Sul até os dias atuais. E a outra exposição, que é a exposição temporária, traz um pouco da história e da cultura dos índios guaranis. Essa exposição vai ficar lá até metade de maio e ela é composta por fotos e também objetos entalhados feitos pelos próprios índios. E o museu, então, para quem tiver interesse, fica lá no bairro São Geraldo, em Ijuí. Funciona de segunda a sexta, sempre das oito da manhã às onze e meia, depois das uma e meia às cinco horas da tarde. E ele é muito consultado, também recebe visita de muitas escolas da região, estão todos convidados, escolas desde crianças até o ensino médio, universitários também utilizam o museu para aprofundar os seus estudos. E o pessoal lá do museu salienta que as pessoas de casa podem ajudar a contribuir com o acervo do museu, porque muitas vezes as famílias têm alguns materiais em casa, objetos antigos, que podem daqui a pouco fazer parte do acervo após uma avaliação e ajudar a reconstruir a história do nosso estado. Por isso, bem importante o trabalho do museu. Quem tiver algumas dúvidas ou quiser entrar em contato, o site é unijui.edu.br barra museu. Lá você tem mais detalhes e pode visitar o museu, fica aí o convite. E eu acho muito importante a gente resgatar a história do museu, frequentar esses espaços, porque é entendendo o passado que a gente pensa no presente e também ajuda a pensar o futuro e a sociedade que queremos. Então fica aí a dica, porque visitar museus também é um ato de cidadania e a gente vai trazer diversas informações sobre outros museus também aqui no programa. Outros de outras regiões e bacana é que são, muitas vezes a gente visita museus fora, né? Sempre quando faz uma visita a uma cidade vai a museus e às vezes não conhece o museu da própria cidade. Da própria região, Helena. Conta a sua própria história ali, que mostra dos seus antepassados e tudo mais, né, Mariana? É verdade, ele é um espaço de intercâmbio, né? Então todas as culturas, desde a questão dos indígenas até os povos atuais, passando pela colonização, então é muito rico mesmo. Então acho que vale a pena conferir. Tá bom. Obrigada, Helena. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Amanhã tem mais, até amanhã. Com certeza, até amanhã. E nós voltamos a falar aqui sobre o Dia Mundial do Parkinson, que é o assunto do cidadania desta quinta-feira, porque amanhã é o Dia Internacional. Aqui está o cartaz, a gente vai falar depois dessas atividades todas que ocorrem aqui em Porto Alegre, em outras cidades. E nós estamos recebendo aqui no programa de hoje, nós estamos recebendo a neurologista do Hospital São Lucas da PUC, a doutora Sheila Tentim. Estamos recebendo também o general, agora eu vi general de reserva, integrante da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul, diretor da Associação de Parkinson do Rio Grande do Sul, Milton Ferraz. Muitas atividades, esses dias eles servem, nós falávamos há pouco, né, sobre essa questão que os seus próprios amigos às vezes não têm a coragem de perguntar. E esses dias servem para fazer reflexão, para palestras, para tudo. Como é que foi pensado essas atividades que vão ocorrer amanhã? Isso é um trabalho da nossa presidente, que é a senhora Ângela Garcia, que já tem, já está na presidência, eu acho que há seis anos, e anteriormente era o marido dela, o esposo dela. Então, o casal já está há dez anos praticamente nessa atividade. Então, já tem bastante experiência, e conhecem bastante médicos aqui de Porto Alegre, né, e tem contatos bem facilitados aí pela, por eminência dos dois, né. Então, eles... É, eu vi que amanhã de tarde, já teve outras atividades. Já teve, já teve outras. Mas amanhã de tarde, no Teatro da Amriggs, tem uma série de palestras, né, quais são as opções atuais, o que esperar do tratamento farmacológico, quais são, o que esperar do tratamento cirúrgico, o Instituto do Cérebro, as inovações nas pesquisas, no estudo, os depoimentos, inclusive a própria Ângela Garcia, né, que o Milton falou, a relação complexa entre os sintomas e que geram dor, ansiedade, depressão e a apresentação da associação. Todos esses eventos na sede, na Amriggs, e para entrar é um quilo de alimento não perecível, o ingresso. E a tarde, né. Amanhã de tarde. Amanhã de tarde, a partir de duas horas. Isso, está aqui os eventos. E, doutora, falando nesses tratamentos, o que evoluímos, né, em termos, assim... A grande evolução mais recente é a cirurgia, né. A primeira grande revolução foi a levodopa, né, que foi, mudou a história da doença, que comemorou aniversário agora recentemente, mas o que há de... Quanto tempo? 50 anos. O que há de mais novo agora é a cirurgia, né, uma cirurgia com uma estimulação profunda, que começou a ser feita em Porto Alegre há relativamente pouco tempo, perto do que já acontece no mundo, né. Os hospitais que estão operando é o Moinhos e o Hospital de Clínicas. O Hospital de Clínicas recebeu inicialmente 20 aparelhos para operar pelo SUS, já... Até onde eu tenho conhecimento, já foram operados, agora acho que eles vão receber mais. Existe já uma fila gigantesca. Não é qualquer paciente que tem indicação cirúrgica, então isso tem que ser avaliado... Indicado em casos especiais. Em casos específicos. E o Moinhos também está operando, mas aí é mais para o pessoal particular. Então, é uma pergunta, as pessoas nos perguntam bastante, né. Primeiro, a gente geralmente faz tudo o que pode ser feito com medicação, justamente porque a coisa ainda está devagar. Mas é uma cirurgia delicada, ela é muito complexa? É, neurocirurgia, né. Vai mexer na cabeça, sempre tem algum risco. É uma cirurgia relativamente simples para quem sabe fazer, né. Mas é uma neurocirurgia, então... Se não der certo, é muito ruim. Mas tem muito bons resultados, quando bem indicado e quando bem feito, com pessoas que sabem fazer. Claro. General, de obrigada, Milton Ferraz. Uma sua palavra no final do programa aí, para as pessoas que estão assistindo. O que é importante as pessoas ficarem sabendo, especialmente para esse dia? Eu gostaria de dirigir a palavra aos familiares que apoiem o máximo possível seus doentes de Parkinson, auxiliem eles somente quando eles tiverem real necessidade. Porque para eles é muito interessante, muito importante, conseguirem fazer algumas coisas que faziam até então, até serem diagnosticados do doente de Parkinson. E aos doentes de Parkinson, companheiros de infortúnio, que não se escondam na toca, que saiam da toca. Porque, ao ser diagnosticado, a possibilidade de viver ainda 20, 30 anos, e viver 20, 30 anos intocado, não resolve nada. Muito pelo contrário, provavelmente vai diminuir essa quantidade de anos de vida, né. Então saiam da toca e se exponham. Porque as pessoas vão compreender que você pode ser doente, mas pode também fazer muitas coisas na vida. Tá bom. Muito obrigada. Leva um abraço para a sua família aí, que está sempre. Doutora Sheila, muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Eu que agradeço. Obrigada, como sempre, pela sua audiência, pela sua companhia. E a gente volta amanhã. Até lá. E a gente volta amanhã.